Bem galera, hoje vim aqui no albergue Floresta Encantada, ou seja, visitar o Vandeco. Gente, não é querendo falar mar, mas Vanderlei é estar morto na escalça de preguiça. Hoje só deu uma marretadinha de nada em uma castanha da roda, pronto e já foi dormir. Vandeco, como estar a coragem pra trabalhar hoje motorista? O dia pra descansar. Sei que muitos acham que eu passo dias descansando, né? Agora mesmo, ia ajeitar pra almoçar, ia ajeitar pra almoçar. Aí chamei o Samuel, meu filho, né? Que tava um sol gostoso. Hoje eu tô até meio pra baixo, até por isso que eu decidi descansar hoje, né? Decidi descansar hoje um pouquinho. O cara disse que você fica meio assim, pensativo, né? Meio pensativo, né? E aí eu falei, ah, hoje eu falei com a minha esposa, vou tirar o dia pra descansar mesmo. Esse dia foi meio corrido aqui, que nem eu falei, tive que trocar a embreagem do carro essa semana. Muita gente até falou que se os carros de cliente que eu fizer demorar igual a caminhonete, né? Eu não tenho meu dia livre só pra uma coisa, né? São muitas coisas que eu tenho que fazer. Ajei, que nem eu falo, né? Quintal, que muita coisa eu tô mexendo, é em casa que eu tô mexendo, é... Truco Vandeco nessa trabalhada sua. Mas Vandeco, me conte uma coisa. O que você achou do William Daliani que veio de ônibus de Brasília pra Araquara e voltou de moto CB400? E ainda ficou falando marido de você e do seu gato. Ele disse que o gato miava assim quando chega perto de você. Aí, ó, 15... O rueiro aí, ó. Truco, Vanderlei! Você é ruim de serviço, Vanderlei! Cadê o certificado de banho, Vanderlei? Eu que sou o gato, eu sei que não gosta de água, Vanderlei! Ah, mas essa aí acho que é uma estradinha, né, não? CBX estrada. Né? Sei lá. Parece ser uma CBX, né? Estrada. CBX estrada, né? Que a... A Twister é ProLink, né? Essa daí é amortecedor, né? Lateral. As motinhas são boas, né? Sei lá. Ah, não, é CB500, né? Pelo quadro elástico. Porque a CB500, ela não é ProLink também. Eu acho que é... CB500 é amortecedor. Ah, essas remotão, fi. Hã? Oxi. Fazer uma viagenzinha pra Brasília na motinha dessa aí, é... O canal. Né? É embaçado esses problemas na estrada aí, né? Se dá, né? Tem que arrumar, assim. Se a motinha mais popularzinha aí, uma 150... Sei, qualquer... Que sacinha você abra... Arruma a peça, né? Pera, a motocadeira não vai dar conta de chegar lá não, hein? Vou comprar uma moto nova, ficou isso. A motocadeira... Você e o neguinho são dois bocas de praga, viu? Peidou, estourou a corrente da bicha aqui e tu virava. É bom eu levar um pouco de alho e sal grosso pra tirar esses mal-olhado que você tá pondo em mim, vice. E vamos andar com força, né? Porque o André falou mais da minha moto também. Ah, né, Cláudio? Falei mal da moto dele? Não, eu até olhei essa pelo quadro elástico. A minha motinha, noventinha, eu achei mais robusta. Mais robusta do que... Eu até pensei que era uma mobiletezinha, né? Até achei que era uma mobiletezinha, mas a gente viu ali, né? Dá pra ver pela roda que parece uma... Uma CBX, né? Estrada. Que é uma baita de uma moto, né? Agora essa moto dele é uma 400 mesmo. Foi uma 500, a gente pode até respeitar um pouco, mas foi uma 400, eu já tive uma DX, mas... Eu vou te falar. Bebia mais do que um Fusca. Tô vendo que não tão mais respeitando o papai nessa quebrada aqui, hein? Até o Vanderlei falando que minha moto é uma CBX Estrada. Aí é pra acabar, hein? Minha corrente quebrou na emenda, rapaz. Aí eu esqueci que eu já tinha arrumado essa corrente, quebrou já tem quase dois anos já. E eu esqueci disso aí, rapaz. Era pra ter trocado essa corrente já. Aí eu parei aqui no posto que tu virava, o cara do posto me trouxe aqui na cidade e o cara da oficina me deu uma emenda de corrente. Todo mundo sabia que essa moto não ia aguentar chegar lá, menos ele. E era o que mais tinha que saber era ele, porque ele sabe o tipo de manutenção que ele dá, né? Ele já sabia que a corrente estava emendada, ele já sabia que não ia aguentar. Ele já sabia. O irmão fica se gabando, né? Que pra ele é fácil, se a corrente ele incinerar e quebrar, é só ele pegar a correia do tanquinho e botar ali e ir embora, né? Rapaz, de verdade mesmo, igual eu tinha te falado, né? Se ele tivesse vindo pro lado de cá, eu tinha pegado a chineradinha pra poder rebocar ele. Não dava nada, não. A chineradinha pode ser mais fraquinha e tudo, mas ela não costuma ficar quebrando corrente, e peidando vela, e ter cor trocada no documento, não. Rapaz do céu, se ele quinchar essa moto, fica incinerar e parte o chassi da bicha no meio, moço, você é louco, porque eu não aguento, não. O cara de 150 pra quinchar eu, que ele deu trabalho, de fato eu não tiro a razão do Vanderlei, não. Vê se a bicha bebe mesmo, ela bebe uma gasolina, cara. Fala uns 20 na estrada. Mas só que eu vou lá pro céu na coisa, hein? Empurra qualquer um na subida, hein? Não tem conversa, não. Agora vamos deixar o motoqueiro preocupado. William Galiani, aquilo não é um parafuso fincado no pneu da moto. Fui até conferir na foto pra ver. É mancha, motorista, tá doido? Um parafuso fincado no pneu. Aí lasca, lasca com a vida do motorista. Eu vou ali no posto tomar um banho quente, cara, que eu peguei chuva, tô com meus pés encharcados, bicho. Não é capaz de dar uma gripe, né? Tomar um banho quente ali. Deixei a CB400 na vaga coberta de moto ali. Oxê, ele tá ficando, é doido, hein? Aonde que ele vai tomar banho? Quando? Nunca vi isso, né? Tomar banho? Uma mentira dessa.